Esse horário que está aqui agora, é um intervalo seguro Intervalo seguro E que a Bruna não está confusa e nem bêbada Cris, agora, não, eu preciso contar uma coisa Para a Bruna que aconteceu ontem Ela não contou Nos bastidores aqui Eu queria dividir esse momento com vocês Eu acho que essa notícia, a Cris Estava na surupa do Felipe Eu acho que é isso Escuta isso Escuta isso, fiz um evento ontem Desses eventos virtuais que a gente tem feito Enfim, né, do jeito que dá E aí, fui lá, fiz o evento, abri Tudo mais, fiz o evento, uma horinha E aí, acabou Só que esses eventos virtuais, a gente faz Você entra, né, você entra na sala Sai da sala, beleza Aí, tá bom, gente, obrigada, ótimo, andrei estar com vocês Beijo, tchau, beijo, tchau, e fui sair Aí, quando você vai sair, você Fecha o mic, fecha a câmera E sai É 10, 15 segundos, né, fecha aqui Fecha aqui, saiu Lá vem, lá vem Quando eu falei tchau, ok E fechei a câmera Aí, faltava fechar o mic e faltava sair Que eu fechei Que eu não tava mais aparecendo, certo? Certo Eu ouço a mulher falando assim Ai, gente, espero que vocês tenham gostado Não é a Bruna Louise como muitos pediram Meu Deus Mentira Juro por Deus Aí eu Sorte que eu já tinha dado tempo de mutar E aí eu saí Bruna Eu grito Não é a Bruna Louise como muitos pediram Mas É uma Bruna Aí depois O que aconteceu Aí eu saí Sim, sim Eu podia ter ficado pra ouvir mais Mas eu saí Aí eu saí Porque daí ia começar a ser muita humilhação Mas aí Aí eu saí Aí o que eu acho que aconteceu Eu tô imaginando o outro lado, tá? Que aí quando eu saí Apareceu Apareceu O Cristalva saiu Logo depois da frase E daí a mulher se cagou E aí Não, tadinha Eu acho que ela entendeu Que tipo, pô Eu podia ter dado 30 segundos Depois que ela saiu, né? Aí ela mandou um áudio falando assim Olha Fala que eu adorei Não sei o que Porque Eu falei da Bruna Porque muitos pediram de fato a Bruna Mas não sei o que Mas olha, muito obrigada Vocês terem respondido tão rápido Foi ótimo Eu tô tendo vários Vários feedbacks positivos Mas Cris Assim Vamos combinar uma coisa Aqui nós duas O pessoal conhece muito Por causa das minhas frustrações amorosas Você também tem, né? Minha colega Você também Se a gente for Não vamos entrar numa competição aqui Vou colocar na balança aí Não, se botar eu Você e a Mel? O quê? De história mais ferrada? O quê? A gente não consegue definir O marcador fica doido A gente não consegue Exatamente A gente fura o termômetro Mas olha Eu precisava As três chegaram lá Eu precisava A gente chegou A gente chegou A gente chegou Claramente Mas eu precisava te contar Porque Elas entregaram tudo, tá? Porque foi maravilhoso Foi maravilhoso Caralho